Câmara dos Deputados aprova a volta do seguro obrigatório de veículos. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate sobre mão de obra especializada. Jacareí Rugby vence e segue invicto no Campeonato Paulista. Bailarina de Jacareí conquista o festival de dança em Joinville. Este é o NJ5, as principais notícias do dia em até 5 minutos. Olá, está começando mais um NJ5. A Câmara dos Deputados aprovou a volta do seguro obrigatório de veículos, o SPVAT, que substituiu o antigo DPVAT em 2020. A Caixa Econômica Federal cuidará da gestão do fundo formado a partir dos valores pagos pelos proprietários de veículos e pagará as indenizações. Desde 2021, o banco já operava de forma emergencial o seguro após a dissolução do consórcio de seguradoras privadas, que administrava o DPVAT. O governo atual alegou que a volta da cobrança foi necessária porque os recursos do antigo DPVAT disponíveis para a continuidade do pagamento das indenizações não eram capazes de suportar mais um ano. O texto do projeto direciona entre 35% e 40% do valor arrecadado com o prêmio do seguro para os municípios e estados onde houver serviços de transporte público coletivo. Mudando de assunto, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou audiência pública sobre mão de obra especializada e ofertas de cursos superiores e técnicos. Confira detalhes na TV Câmara de Brasília. Fazer uma integração inteligente entre o mercado de trabalho e a expansão das graduações e do ensino técnico. Este foi o tema de uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara. Na visão dos participantes, há uma necessidade urgente de alinhar a formação educacional com as demandas do mercado de trabalho. Mônica Vargas, superintendente de atendimento do CEE, Centro de Integração entre Empresa e Escola, enfatizou que o planejamento de cursos deve ser acompanhado de estratégias que visem aumentar a empregabilidade e a produtividade dos estudantes. O estágio é um ato educativo supervisionado, então todo estudante pode fazer estágio. Só que as empresas precisam ofertar os estágios. Então a empresa, eu diria que ela precisa se atentar que há qualquer possibilidade dentro da sua organização de oferta para o estudante. Então, onde tem um estudante, ele pode fazer estágio. Então, passaria ali muito mais pela oferta das empresas para a gente poder mudar esse cenário de concentração de vagas de administração, direito, área da saúde. Existem várias outras possibilidades e a gente depende das organizações. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que solicitou a realização da audiência, a educação no Brasil deve ser um catalisador para o desenvolvimento pessoal e nacional, contribuindo para uma sociedade mais justa, competitiva e inovadora. O que a gente vê hoje? Muitos jovens cursam, mas daí não tem conexão com o mercado de trabalho, eles se desestimulam, eles abandonam. A gente fala muito dos milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham, os nem-nem, os sem-sem. Mas a questão é como a gente faz essa ponte, como que a gente supera essa demanda. Então, a gente tem um belo trabalho pela frente, mas não imediato. A gente tem que ter, assim, pensar nessa educação, nessa formação, nessa conexão dos jovens com o mercado de trabalho, mas uma coisa que perdure, não é porque entrou um governo diferente e muda tudo. A gente tem que ter realmente um plano para o nosso país, independente do governo que esteja de plantão. O Jacaré Rugby recebeu em casa o Engenharia Leões no último sábado e venceu por 61 a 8, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Com a vitória, os jacarés seguem invictos com duas vitórias em dois jogos e continuam na busca pelo inédito título estadual. O Jacaré Rugby está no grupo B, com Lechuza, Engenharia Leões, SPAC e Poli. Neste ano, o primeiro colocado do grupo vai direto para a final. O segundo seguirá na disputa pelo terceiro lugar. O próximo jogo dos jacarés será contra o SPAC, no dia 3 de agosto, em São Paulo. Fechando a nossa edição, a jovem bailarina de Jacareí, Ana Júlia Dávila de Brito, de 14 anos, venceu pela terceira vez o Festival de Dança de Joinville, considerado o maior festival de dança do mundo. Ana Júlia já havia conquistado o primeiro lugar em 2021 e 2023 na modalidade Sapateado Conjunto. Na última semana, ela e seus companheiros de equipe venceram novamente o festival com a coreografia entre linhas. Todas as coreografias dos três títulos são da renomada coreógrafa Bruna Miragaia. E o NJ5 fica por aqui. Acompanhe todo o conteúdo da TV Câmara Jacareí por meio de nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Até lá! Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão com você...